Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de Tome, 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 tome Tô de bomba e de casa no meu WhatsApp É uma chorada, chama pra ir pra balada Já tô no clima, vou comer minha... Classinha! Vou se preparar então, o grave tá batendo As novinhas sobem, as novinhas descem O outro mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tome, 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 tome É limpinho, o bumbum no chão Tome, 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 t Tô de bobeira de casa no meu WhatsApp Uma cheirada chama pra ir pra balada Já tô no clima, vou comer minha Classe, ah! Tô de bobeira de casa no meu WhatsApp As novinhas sobe as novinhas desce Todo mundo tá fazendo movimento que assim É um tal de tom, tom, tom Tom, 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 tom L.I.P. no bobo no chão e torme L.I.P. no bobo no chão e torme L.I.P. no chão e torme